As ligações no telefone Eu não atendo se não for grana Mas e sozinho no meu home Meu coração parece arder em chamas E eu já achei a luz Descobri que não é só ouro que reluz Eu sigo fazendo shows Ao sobrenome que carrego Porque essa é minha sina Voar pra conseguir Trinta carros pra dirigir Subir e não cair Fazendo acontecer Em Paris eu vou te ver Andar pra não correr Brilhar pra não morrer Eu me sinto melhor E eu prometo que não vou mais desistir Não tem como abandonar tudo isso aqui O que eu já vivi e o que já senti Os que já salvei, os que nunca fiz sorrir Eu me joguei de cabeça Ignorando os sinais que diziam não Não importa o que aconteça A minha meta é morar no meu avião Volta pra casa Mandei a grana da passagem de Abu Dhabi pro Alasca Esquece as malas O fim de ano nas colinas Dá pra ver aqui da sacada A cada segundo que passa um maio Trinta e sete dias eu disse que tu não caia Algumas gramas de draia E tamo tipo num lie Ela é a triste, feliz, only one É tudo que eu sempre quis em Miami Não existe amor em Miami Ela é rica pra only one Tipo rock, tênis, avanço Gosto muito, gasto, afasto Eu busco baixo pelo ar Tô sem pressa É que essa merda é tipo interestelar Se faz igual Ronaldo e joga no pai Todos esses problemas eu voltei pra Dubai Só mais um final na etra Só quero um pingo de paz Se você sente o que eu tenho a falar Se é capaz de escutar Também capaz de aprender Que não vai ser o que um dia foi Gigantes em movimento Tão me vendo de noite Só alguns segundos ou mais Mãe, eu sei voar Eu já disse que não caia É que eu me sinto tão high Parece que a gente tá vivendo num arranho, ué Drogas lindas, tá de Medicaid Abra cadabra, cavelé de lei Eu tava lá, eu vi quase ninguém Mas me dizendo que ia ser alguém Voar pra conseguir Trinta carros pra dirigir Subir e não cair Fazendo acontecer Em Paris eu vou te ver Andar pra não correr Brilhar pra não morrer Eu me sinto melhor E a cada dia, dia que passa Eu me sinto melhor Ah, 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 ah Amém.